Olá! Você sabe o que é um contrato de co-working? O co-working nada mais é do que uma estação de trabalho compartilhada. Mas como assim? É um compartilhamento de espaços e recursos de uma clínica, sendo que o dono do imóvel detém a propriedade como se fosse uma locação por período. Está muito na moda grandes clínicas terem salas que já são equipadas, o profissional da saúde paga por período. Então ele leva o seu material, ele leva o computador. A secretária que vai estar ali na clínica não é dele, porque dessa forma você fica totalmente desvinculado daquele parceiro que vai prestar um serviço na sua clínica. Mas, diferentemente da parceria, porque na parceria vocês cobram uma porcentagem sobre o procedimento que aquele profissional vai fazer na sua clínica, no co-working é assim, você aluga por período. O profissional vai pagar X. Nesse X ele pode atender quantos pacientes forem necessários. Então, o que costuma constar nos contratos de co-working? Que a internet é compartilhada, água, luz é compartilhada. E essa pessoa que está alocando a sua sala de co-working, ele vai ser o próprio RT dele, ele é o próprio responsável pela execução dos serviços. Vocês conheciam esse instituto do co-working? Deixe sua dúvida aqui e eu vou responder vocês nos comentários. Obrigada e até mais!